Pessoal, esse é mais um trabalho realizado em Água Boa, aqui na Estância Bahia Leinões. Foi no propósito um desafio de comparar fértil peixe com ureia. Então nós pegamos piquetes rotacionados de 14 a 15 hectares e aplicamos no piquete 1, 20 litros de fértil peixe por hectare, dia 17 de fevereiro. E aplicamos ureia no piquete 2 e piquete 3, dia 19 de fevereiro. Esses piquetes estavam na mesma altura de pastejo, quando foi aplicado. Esses piquetes foram vedados um pouquinho mais de duas semanas após a aplicação. E essas imagens aqui foram tiradas 90 dias após a aplicação dos produtos e estavam com gado em cima, tinha gado pastejando. Então a gente pode notar que onde aplicou fértil peixe, 90 dias da aplicação e praticamente 28 dias sem chuva, a coloração está diferente. Ele está bem mais verde, ele perfilhou muito mais e está saindo broto novo. Então voltaremos dia 17 de agosto para fazer outras imagens que vai estar com 180 dias da aplicação dos produtos e vai estar com mais ou menos 120 dias sem chuvas. E vamos voltar no início da estação das próximas águas para a gente ver o arranque inicial desses dois piquetes. E aí E aí E aí Obrigado.